E aí, então, eu fui na Itália, né, onde eu nasci. E aí, meus primos, que tocavam uma banda, viram eu cantando já, eu cantando autodidata. Eu comecei a cantar desde que eu me conheço por gente, assim. E aí, eles me inscreveram no Festival de San Remo, versão criança. Porque tinha uma versão que chama Zequino Doro, que era para crianças de 2 a 10 anos. E eu tinha uns 2 anos e 8 meses, por aí. E aí, eu fui escolhida. Porque, assim, era essa coisa, assim, de ser escolhida, só que de crianças da Itália inteira. Então, eles escolhiam 10 crianças e chamavam para gravar o disco. Aí, chegou na hora de gravar o disco. Fomos lá para San Remo. E vi um cara, o estúdio é todo feito de, sabe, de acústica de pedra, escuro. E um cara era muito grande. Claro, eu, 2 anos e 8 meses. E ele era barbudo. Ele falou, né, Viene Combé. Eu falei, oi? Aí, eu achava que ele era um urso. Né? Uma criança. Vai pensar o quê? Aí, não gravei. Aí, gravou uma menina no meu lugar. Mas, enfim, eu ganhei o festival, né? Não, eu tinha entendido. Eu tinha entendido que 10 ganharam. Sim, nós 10. Então, você ganhou também. É, eu ganhei. Ganhei, ganhei. Só que eu não consegui gravar por causa que eu achei que o cara era um urso. Mas, a gente está falando disso, do profissionalismo. Ela está com costela quebrada. Eu estou com duas costelas quebradas aqui embaixo do seio. E não deu ainda, assim, o tempo para elas cicatrizarem completamente. Mas, assim, fiquei acamada quase 5 meses, 4 meses e meio. Porque eu tenho fibromialgia e dor crônica. Então, foi pior ainda. A dor fica maior. Tomei mais remédio que normal. E eu pensei assim, gente, se eu não vencer essa inércia e com dor mesmo, que eu já estou acostumada, é um pouquinho mais de dor, mas eu vou. É isso aí. E vou, vou lá e vou fazer parte. Não vou dizer não para o convite do Serginho, do Altas Horas, gente. Vou com a costela quebrada mesmo. E eu queria saber como é que foi esse holofote desde criança, no sentido de querer sempre saber da vida de vocês. Então, na minha época, foi logo nos anos 90 que virou, 91, né? Foi aqui no Brasil, foi fora. Fora foi um pouco diferente do que aqui. Porque o brasileiro, ele é sinestésico, né? O brasileiro precisa tocar. Ele não olha, o americano, o inglês, ele não toca, ele olha. O brasileiro precisa tocar. E aí, eu lembro que, em 92, eu fui fazer o clipe do Decadence, a Vecca Elegância na Praia de Boa Viagem. Estava todo mundo esperando 20, 30 mil pessoas, né? Aí passou no Fantástico e vieram quase 100 mil pessoas. Aí subiram, não tinha segurança o suficiente para segurar. Aí pronto. Aí eu desmaiei, eu acordei. Não tinha bota, não tinha cabelo. Mão em tudo quanto é alugada, assim, rasgado. E aí eu comecei com pânico. Foi aí que meu pânico começou. E depois a coisa se acalmou. Mas ali, naquele momento, ali foi de cara, foi uma coisa mais punk para mim. Alguém mais participou do Criança Esperança? Sim, várias vezes. Você e você também, né? Shows, né? Que era o vivasso. Era o vivasso. Nervoso para entrar. Nossa senhora, eu acho que eu fiz a maçã em 94, começou com 92. No começo, né? Bem no comecinho. É, no comecinho do Criança Esperança. Todo mundo aqui cresceu no Criança Esperança. Mas foram vários, né? Foram vários. Gente, o Júnior era assim, ó. Um toquinho. Era um toquinho. Eu participei de muitos. Vocês participaram de todos. Vocês eram muito pequenos. Muitos. Seis anos vocês tinham. Eu lembro. É. A gente fez vários programas de televisão juntos. Nossa. Inclusive na Xuxa. Sim. Nós fomos praticamente criados juntos, né? É. Quase isso. Ela também. Débora Blando, obrigado. Obrigada. Abraçar com cuidado. Se abraçar com cuidado. Serginho, eu queria também... Obrigada. Obrigada. Te agradecer. E dizer que no dia 26 de outubro até o dia 1º de novembro, a gente vai estar lá em Cabriúva com o Festival Internacional da Nova Tradição Kadampa. Vem as pessoas do mundo inteiro para lançar também as preces para a paz mundial que nós estamos precisando. E é um projeto que eu participo cantando, fiz arranjos. Enfim, no dia 1º de novembro, vocês podem ir só de manhã e vocês vão ter uma aula gratuita e vão ouvir o Cantando as Preces do Papaz Mundial. Parabéns. Obrigado. Viu?